Fala meus lindos, como vocês estão? Sonrados, estamos de volta para mais um vídeo e hoje nós iremos falar aqui de alguns jogos que lançaram recentemente ou semi-recentemente e que você já encontra ele com bons descontos, né? Estamos chegando aí na Black Friday e a gente tem aí alguns jogos que estão entrando em desconto, inclusive alguns desses que eu vou mostrar já está, mas você pode ficar ligeiro talvez para encontrá-los mais baratos. E lembrando que a gente está cobrindo a Black Friday no nosso grupito que está aí na descrição, então participa lá caso esteja interessado em jogos, consoles, tecnologia e por aí vai, tem tudo lá. E lembrando também, se você está procurando para entrar na nova geração, o Play 5 está 3 e 4 cento, deixa o link aí na descrição, pode acontecer, né? De no momento que o vídeo saiu, isso aqui já ter acabado, tá? Mas fiquem ligados aí no grupito que está aí na descrição também, que sempre que voltar a gente já vai lá imediatamente postar, beleza? E então, deixa o like e vambora falar dos joguinhos. Para abrir aqui nós temos um jogaço, Final Fantasy 16 Deluxe Edition por apenas mil reais, eu estou brincando, é óbvio que não, né? Vamos lá para o primeiro. Por que não um jogo que saiu já este ano? Pois é, com a capinha do Play 4 você já consegue aí com quase 50% de desconto o Hogwarts Legacy, tá? Por cento e cinquenta e nove reais. Lembrando que é o jogo que saiu este ano e está num preço de desconto de muitos jogos que são mais velhos e que estão ficando mais caro que ele, por sinal, né? Mas fiquem atentos, tá? Que a versão de Play 4 ainda, por algum motivo, não existe upgrade nem pago, nem upgrade pago para a versão de Play 5. Então se você, por acaso, tem um Play 5 e decidir pegar a mais barata de Play 4, você vai ficar trancado na versão de Play 4, porque a versão de Play 5 e Play 4 é apenas a Deluxe. E aí você teria que recomprar a Deluxe, então não vale a pena. Fiquem atentos nesse pequeno detalhe, tá? Hogwarts Legacy é um jogo bem bacana de mundo aberto, muito recomendado, claro, se você curte a temática de Harry Potter, né? Você pode fazer tudo nesse jogo, né? Aprender as magiazinhas, as aulas, andar de vassoura pelo mapa, enfim. É um jogo bem bacana, tá? E se você gosta dessa temática, eu recomendo você testar. Outro jogo aí que ficou muito esquecido, tadinho, justamente pela época que ele lançou, é o Immortal Phoenix Rise. É um jogo bem bacana, tá? Ele tem uma vibe bem Zelda ali e com, claro, algumas diferenças. Mas você encontra ele bem baratinho, 70 vezes até menos. Cara, eu consegui nas promos que eu tava tendo até na Americanas, lá nas lojas físicas, que eu peguei esse aqui por 30, mas foi a versão de Play 4. Entretanto, cara, se você achar também a versão de Play 4, mais barata pode pegar, porque ela tem upgrade gratuito pro Play 5, caso você queira. Então, você vai pagar mais barato, você vai mudar a capinha mesmo. O Immortal Phoenix é muito bacana, eu acho que vale a pena mencioná-lo. Demon's Souls. Demon's Souls, você encontra ele relativamente barato, tá? Aqui eu tô mostrando pra vocês por 130, mas eu já vi cair abaixo de 100 em algumas raras ocasiões. Vale a pena ficar de olho, porque é um jogo ali semi-recente, né? Muito bonito, por sinal. Pra mim, é um dos jogos mais lindos de Play 5. E eu não falo isso por eu ser fã Souls, não. É porque, graficamente, esse jogo é realmente muito bonito. Afinal, ele é um remake, né? Então, o trabalho, sei lá, 90% foi pra fazer gráficos aqui. Então, ele é muito bonito. A jogabilidade dele tá muito boa, tá? É um Souls-like muito bom, muito divertido, que eu recomendo bastante. Nesse preço tá bacana, mas ele já acabou caindo pra mais ali. Caso você tente esperar um pouquinho pra dar aquela garipation, beleza? Mas é um jogo que entra em promoção aí, vira e mexe. Que tá bem baratinho, você encontra ele barato, relativamente barato. Indo pra um caminho um pouco diferente, temos o Just Dance 2022. Pois é, é um jogo que eu acho que não é todo mundo que gosta. Mas você encontra ele baratinho já, por 77 pila, né? É um jogo aí de 2021, 2022, tá? É legal, assim, eu já joguei muito Just Dance, acredite, se quiser. E emagreci bastante na época. Faça exercício, galerinha, é importante, tá? Esse jogo você encontra ele em boas promoções, caso você goste. Ou queira divertir a família aí. Eu encontrei isso aqui na versão de Xbox. Não sei se tem na versão pelo mesmo preço. Mas por R$99,00, já é possível adquirir o Final Fantasy Origin, tá? O Strange of Paradise. Esse jogo, ele tem alguns pontos negativos, alguns porém. Mas eu acho ele bem bacana, tá? Ele é a origem de Final Fantasy, porque ele conta a história antes do 1. Você pode jogar ele tranquilamente. E esse jogo, ele é bem bacana pelo combate. Ele foi feito pela Team Ninja, que é a mesma criadora do Nioh. E eu acho, pelo menos eu particularmente, curto bastante o estilo de combate. As magias. Muito bom. E funciona muito bem. Cara, é um joguinho divertido pela sua gameplay, principalmente, né? Embora o personagem seja bem meme. A história é meme. Bem no início também é bem meme. Mas, no geral, a gameplay desse jogo é bem bacana. Eu acho ele bem legal. Outro jogo que na versão de Xbox, cara, tá saindo bem baratinho. E isso é a vantagem, às vezes, do joguinho daquele flopation, né? Porque você tem um jogo extremamente recente, que é o Gotham Knights. E ele já tá por R$129,00. A versão de play se encontra um pouquinho mais cara, por R$140,00. Mas, cara, a edição deluxe você consegue já por esse valor. Que ela custava mais dos R$400,00, né? Às vezes tem essas vantagens aí. E pode ser que, né? Por esse valor, fique interessante para algumas pessoas. Que estão pensando em testar este game aí, né? Já tá com um precinho Camaration. Temos aqui também um exclusivo de Xbox, que é o Minecraft Dungeons, tá? A Hero Edition. É um jogo bem legal. Ele é no estilo Diablão, esse jogo. Eu joguei ele por algum tempo. Algumas horinhas. Eu curti ali a época que eu joguei. Você encontra ele, tipo, peixe em chão mesmo. 49 pilas. Você consegue jogar aí o Minecraft Dungeons no Xbox, tá? Bacana. Para quem também quer a edição física do game, tá? Ela tá num preço bem bacana para a galera que gosta de colecionar. Temos aqui o Hades, tá? A versão The Play 4. E está por 94 pilinhas. Já tá caindo por menos de 100 reais. É um jogo aí que concorreu a GOT. Ganhou alguns GOTs, inclusive. E é um jogo muito, muito bacana mesmo, tá? Então ele saiu. A Apple Menos de 100 pilas. É um dos melhores índices aí que você vai encontrar. Se você gosta de roguelike, por exemplo, cara. Esse jogo, ele é fenomenal. Perfeitamente feito. Um jogo que cada vez que você falece, ele progride bastante na história. Você vê diferenças ao falecer nesse jogo. Que é a proposta, né? De roguelikes. E ele é muito bem feitinho, né? Que vem a Hades 2 aí para nós jogar. Porque esse jogo é bacanudo demais. Temos aqui Horizon Forbidden West pela casa dos 70. Tá muito bom o preço desse game, né? Ele tá bem baratito aí. Mas é a versão de Play 4. Entretanto, né? Se você comprar, só vai ter a capa do Play 4. Porque ela tem o upgrade gratuito ali pro Playstation 5. Então vale bem a pena pegar essa versão. Entretanto, né? Ela também tá disponível na PSN Plus. O que pode ser pra galera que mais quer realmente uma mídia física aí. Porque você tem ela no serviço de assinatura do Playstation aí mensal. Mas é um belo jogo de mundo aberto. Incrível. E graficamente esse jogo é lindo, né? Então pra galera aí, principalmente da nova geração. Que quer dar aquela olhada nos belos gráficos. Horizon é uma ótima pedida aí. Tá num ótimo preço. E, né? Não menos importante. Halo Infinite, cara. Essa versão aqui. Ela sempre tá muito barata, cara. É uma versão exclusiva. Isso aqui. E ela vende por 40. Já vi por 30, cara. Muito barata mesmo essa versão do Halo. Eu sempre menciono ela. Porque ela é realmente um preço muito pechinchão mesmo. Muito barato. E eu tô falando aqui que é edição exclusiva, né? Embora tá no Game Pass e tal. É uma edição que eu acho que muita gente gostaria de colecionar. Então vale a pena, tá? Eu acho que muita gente já tem, inclusive. Porque ela tá sempre muito barata. É incrível isso aqui. Outro remake muito bom é Tony Hawk Pro Skater 1 e 2, né? Um remake do 1 e do 2 com gráficos bem atualizados, bem feitos. Jogabilidade maravilhosa. E esse jogo tá por menos de 50, meus amigos. Pois é. O 83% de descuento aí tá saindo por 47. Então é um jogo também muito legal, cara. Eu não tenho edição física. Eu acho que eu vou pegar, inclusive, essa versão aqui. Porque é um jogo extremamente bacana, cara. Tá num preço bem pechinchão, assim. Além da conta, tá ligado? E, guys. Aqui só uma mençãozinha. Porque não é um jogo bom, né? É um jogo que talvez por esse valor esteja caro. Eu estou falando dele. Marvel Avengers. Que tá sendo possível encontrar por 25. Eu acho que dá até pra encontrar por menos, dependendo. É um jogo, assim, né? Que tá fechando. Ou já até fechou os servidores. Mas pode ser legal pra aquela galera que quer guardar. Pra, sei lá, daqui 10, 20 anos. Cara, esse jogo aqui foi uma bomba. Olha isso aqui que eu tenho. Pode virar. Não acredito que vai virar peça de colecionador. Mas pode virar aquela relíquiazinha pra relembrar o quão ali desgracento foi esse game. Então, pode ser legal pra galera que gosta de colecionar. Mas, né? Por 25 reais eu prefiro pedir um Big Mac. Do que comprar Marvel Avengers. Mas tá aí a dica caso você queira colecionar. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau, tchau.